Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, como vocês estão vendo, vocês estão na outra parte da minha casa, né? Vocês estão na minha sala, porque hoje nós vamos decorar a minha casa toda de Natal. Tava muito ansiosa pra gravar esse vídeo, tava difícil, gente. Esse vídeo não queria sair, mas hoje vai sair, calma. Seriam decorando a casa, né, de Natal e família, mas não, sou só eu, tá? Espero que vocês gostem muito do vídeo. Então, antes de mais nada, já deixa o curtir de vocês, já se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. E bora comigo, porque eu vou dar várias dicas pra vocês muito legais. Vamos lá! Bom, então vamos lá. Todas as minhas coisas de Natal estão aqui, olha. Aqui tá uma estrela que vai na varanda, aí tá a minha arvorezinha. Que massa! Esse ano eu não comprei nada novo, tá, gente? Aqui tá... olha, quanta coisa. Os enfeites da árvore, os pisca-pisca, então vamos lá. Vou começar montando pela varanda, então, geralmente na varanda eu coloco pisca-pisca, coloco alguns frouxozinhos ali no negócio de ferro. Vou mostrando tudo pra vocês, tá? O pisca-pisca que eu coloco na varanda é esse aqui, gente. Tem até o preço aqui, tá desde o ano retrasado. Eu paguei R$29,00. É uma cascata, eu acho lindo, gente, essa cascata azul. Então eu vou tentar colocar sozinha, é um pouco complicado, mas vamos lá, né? Como o Renu está aí, eu preciso montar isso. Então eu vou começar pela varanda pra facilitar a nossa vida. E é isso, vamos lá. Agora, vamos para o momento gambiarra, né? Quem nunca? Eu pego dois sem farca-gatos, eu preciso colar essa estrela aqui, ó. Essa estrela, gente, tá vendo que ela tá meio quebradinha aqui, ó? Como fica na varanda, fica toma chuva só. Essas coisas a gente não se importou muito em comprar desse jeito. Quando fomos lá na 25 de março, tanto que a gente teve até um descontão, assim, por causa desse quebradinho, sabe? Aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um furo aqui, na parte de cima, e um furo aqui. Aí a gente coloca o enforca-gato, e como tem uma rede na varanda, a gente prende na rede. O que mais que eu faço lá na varanda? Eu coloco uns enfeites pendurados na rede, e eu também coloco isso aqui, ó. Isso. Coloco num ferro que tem ali na varanda. Ele é bem grande. Eu acho que esse aqui, gente, ele tem 5 metros pra mais. Não, acho que uns 5 metros. A varanda deve ter uns 2 e pouco, então fica bem cheinho, fica bem fofinho. Da primeira vez, eu comprei desse. Esse, olha, tão vendo? Que é bem fino. Olha a diferença. Esse aqui, gente, eu não paguei caro. Eu paguei uns 10 reais, não, nem isso, na 25 de março. Acho que eu paguei uns 7 reais isso aqui, ó. De 5 metros, assim, ó. É coisa de... Gente, é sério, é muito barato na 25 de março. Algumas coisas também, tá? Às vezes não compensa você ir até lá, se você for comprar pouca coisa. Como eu fui o ano passado, esse ano eu não comprei nada, porque tô com outros planos, né? Então, o plano não era decorar super bem a casa, era colocar mais as coisas que eu já tenho. Eu também tenho aqui uns enfeites bem grandões, que eu comprei só pra colocar na varanda. Pode ver que, no caso, esses aqui, ó, tão até meio desbotados, sabe? Porque toma chuva, sol, então não dura muito. Mas eu amo eles, gente. Olha esse aqui. Então eu penduro lá na varanda, porque eu adoro. Acho muito fofo. Bom, gente, vou fazer algumas alterações, tá? Eu falei pra vocês que eu ia colocar com linha, mas eu encontrei uns enforca-gato pequenininho aqui em casa. E aí ele vai ficar mais firme lá na rede, porque tá balançando. Então eu vou colocar com enforca-gato. Gente, isso aqui é tudo na vida, esse negócio aqui, ó. Enforca-gato. Tenho em casa, sério. É muito bom. Olha, gente, que pena. Algumas pararam de funcionar, tá vendo? As amarelinhas, as vermelhas, as laranjas. As roxas, acho que tem, ó, a vermelha. Ai, que saco. Essa aqui acho que eu vou por dentro de casa, então. E essa, lá fora. Olha como é prático, gente. Ela toda de ferrinho, ó. Aí vocês só vão fazendo assim, ó. E ajustando como que vocês querem que ela fique. E aí não abre só esses aqui. Esses é que são os maiores, né? Aí aqui, ó. Vou mostrar esse galinho aqui pra vocês. Olha aqui. Toda, todas as galinhas, ó. Você também vai abrindo, ó. Não dá pra ver nada, né? Eu vou pegar um outro galinho aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Ó, tão vendo? Ó, você vai abrindo. Aí ela vai ficar cheinha. Bom, tirando essa luz horrorosa que tá vindo da janela. Ó, agora vamos para os empeites, né? Então eu tenho aqui algumas bolinhas dourada e vermelha. Olha, eu tenho as vermelhinhas. Eu tenho umas douradinhas que eu amo. Então provavelmente vai ser toda vermelha e dourada a minha árvore. Antes de colocar as bolinhas, eu vou colocar isso aqui, ó. Olha isso, que lindo. Eu sou muito criativa, né, gente? Olha. Ai, adoro enfeitar. Esse aqui, como ele é pequeno... Deixa eu pôr mais pra cá. Como eles são pequenininhos, então é mais um enfeite mesmo, tá, gente? Então eu só coloco aqui assim. Eu tenho que sempre colocar bem no fundo da árvore, tá? Aí eu tenho também esses negocinhos aqui, ó. Também vou colocar. Eu coloco antes de pôr os enfeitinhos mesmo, tá, gente? Eu vou colocar aqui. Esse aqui é o mais de óbio por cima, assim. Não tem muita regra esses negocinhos. Como eles não são muito grandes, né, então não dá pra fazer muita coisa. Aí eu tenho o meu lacinho, olha. Eu tenho um laço gigante. Aí eu coloco ele sempre na lateralzinha, assim, da árvore. Então vamos supor que ela vai ficar aqui. Ela vai ficar aqui, ó. Tá? Então eu coloco ele assim na lateralzinha dela. Agora é só enfeitar, né, gente? Então vamos decorá-la. Gente, aqui no meu criado mudo no quarto, eu coloquei... Olha, uma arvorinha pequenininha. Olha que bonitinha. Muito fofa. Eu sempre coloco ela aqui no quarto. Aí fica assim. Muito fofa, né? Bom, gente, então é isso. Opa! Calma, árvore. A única coisa que falta, basicamente, é só colocar a guirlanda na porta. Olha que linda, gente. Colocar essa guirlanda lá na porta, porque eu também gosto de decorar a porta, né? Tem que decorar tudo. Mas é isso. Essa é a minha decoração. Agora eu vou deixar um videozinho de um tour de tudo que eu decorei aqui na minha casa. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu dei muitas dicas de decoração legal aí. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? É isso. Não esqueça de deixar o curtir de vocês, de se inscrever no canal. E deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram da minha decoração, tá bom? Um beijo, até o próximo e Feliz Natal! Tchau! 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 Tchau!